O Festival de Inverno de Garanhuns 2023 foi realizado, disso não temos dúvida. Diante da diversidade cultural e tradição que o festival tem, você acha que esse ano superou as expectativas ou deixou a desejar? Há opiniões que divergem. Então você como munícipe, avaliando o festival e fazendo aquele balanço positivo, rapaz, para falar a verdade, esse ano deixou muito a desejar. Principalmente em atração, a infraestrutura, que ainda na quinta-feira eles ainda estavam organizando as coisas, principalmente muita gente reclamando. Eu ouvia falar sobre o festival, né? Eu só conhecia de ouvir falar. E esse ano eu estou morando aqui agora, nove meses, e assim, a minha avaliação é que foi mais ou menos. Foi mais ou menos. Eu acho que, assim, não atendeu a minha expectativa, mas eu acho que eu não sou a única. Eu acho que as pessoas aqui, realmente, elas sentiram a falta de algo mais. Não sei apenas alguns dias, mas adorei. Muita diversão, muita coisa no parque, muito teatro. Teve muita coisa boa e algum show muito bom também. Então deu para aproveitar bastante. Opiniões à parte, o que foi, de fato, mais importante, com certeza, é a realização e a união dos povos culturais do nosso Brasil e de fora também, que participaram do festival, que há mais de 30 anos se mantém vivo na história cultural de Pernambuco. Grupo Caçulinha de Postos, há 50 anos promovendo a qualidade e quantidade garantidos. A melhor estrutura em GMV, reforma de pneus, banheiros personalizados e atendimento de urgência para caminhoneiros. É só ligar que nossa equipe vai até você. Tudo isso aliado ao atendimento e qualidade dos serviços. Rede de postos, gaçulinha, em Garanhuns e São João.